Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, eu estive a ver aqui uma crónica do Nuno Rogério que eu gosto muito. E ele comenta as notícias internacionais, qual foi a avaliação da imprensa internacional em relação aos resultados das eleições. E há um facto muito curioso que eu queria partilhar aqui com os senhores e com as senhoras que o cu Nuno Rogério, que é uma pessoa profundamente preparada, ok, um dos melhores jornalistas e comentadores políticos da nossa praça. Eu, para mim, é o meu favorito. O que eu mais gosto de todos os jornalistas e comentadores políticos, o Nuno Rogério. É o mais bem preparado, é o mais próximo das minhas convicções ideológicas, é o mais neutro e é claramente o mais independente, de longe. E, na minha perspectiva, isto é a minha opinião, ele diz que, analisar a imprensa internacional, interessante, ele diz que o que sobressai é que as camadas, isto foi a notícia que ele mais destaca, e a jornalista ficou logo atrapalhada. Isto na SIC. As camadas mais instruídas dos portugueses estão indecisas entre os partidos liberais. As camadas mais instruídas dos portugueses estão indecisas entre os partidos liberais. Ou seja, isto contrapõe, diretamente, o que o Ricardo da Luís Pereira disse no anterior governo de Sombra, que agora tem outro nome, que as pessoas do IEL, supostamente, acabaram a escolhada obrigatória, com aproveitamento, e o pessoal do Chega, obviamente, não teria esse tipo de escolaridade. Coisa que eu vos disse aqui muitas vezes, por isso é que eu puxava tanto os meus galanços anteriormente, que quem gosta do Chega e do André Ventura, supostamente, são só os brutos, os pouco instruídos, os escolhidos da sociedade, e as pessoas academicamente pouco qualificadas, e por aí adiante. Daí, pessoas como o Pessoa Mitá Ribeiro, como o Sr. Embaixador Tanger Correia, e outros afins, com profundos pregaminhos intelectuais, desmontam por completo esse raciocínio, e eu próprio tenho desmontado esse raciocínio muitas vezes aqui. Ou seja, e a imprensa internacional concorda comigo. A imprensa internacional diz que realmente são as camadas mais instruídas, são as camadas mais instruídas, que efetivamente estão divididas entre os partidos liberais, em que eles colocam claramente o partido Chega como partido liberal, não de extrema direta, interessantemente, e a iniciativa liberal, e, obviamente, o PSD. E o que é interessante é que as camadas mais instruídas estão indecisas, mas quem votou na maioria absoluta, supostamente, foram as camadas menos instruídas. A jornalista, a responder ao Nuno Rogério com muita piada, então, mas o que é que isso diz das pessoas menos instruídas que votaram no PS? E o Nuno Rogério era, é as notícias, isto é, isto são as notícias. E, realmente, mais ou menos assim, não estou a ser literal, porque, obviamente, não é? Mas foi mais ou menos assim. E a piada é que, realmente, como diz o professor Boa Ventura de Santa Santos, Papa de Avignon, que agora está, eu acho que ele é o Papa de Roma, cá por nós. Na esquerda portuguesa, o Boa Ventura de Santa Santos é o Papa de Roma. E o Papa de Avignon é o Fernando de Rosas, que agora estão indo um quid pro quo bastante considerável. Mas o Papa de Roma, Boa Ventura de Santa Santos, efetivamente, num célebre diálogo com o Fernando Henrique Cardoso, nas suas próprias palavras, o Fernando Henrique Cardoso, como sabem, ex-presidente do Brasil, e este diálogo foi lá no Palácio do Planalto, no Brasil, ou seja, o Boa Ventura de Santa Santos, era a visita de casa do Fernando Henrique Cardoso. Eles conhecem-se todos. E, como sabem, eu gosto do Boa Ventura de Santa Santos em termos intelectuais. É uma cabeça... Tal como o José Miguel Azuz, isso também fala muito bem dele, estes académicos topos são gostáveis intelectualmente. Pois as ideias é que é o que a gente sabe. Uma tragédia. Mas o Boa Ventura disse que, a citar o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, disse que a esquerda é burra. Ah, pois. E já o José Miguel Azuz disse a mesma coisa. A esquerda radical portuguesa é a mais estúpida do mundo. As palavras não são minhas. Fernando Henrique Cardoso diz que a esquerda é burra, Boa Ventura cita, e José Miguel Azuz disse que a esquerda radical é a mais estúpida do mundo. Isto está articulado com o que a imprensa internacional avalia acerca do país. Realmente as camadas mais instruídas estão indecisas entre os partidos liberais e realmente as pessoas menos instruídas, claramente com mais limitações intelectuais, mama do base e os seus confrados, é que votam na esquerda. Pois, realmente, quem está de fora, eu que sou imigrante, a imprensa internacional, que está de fora também, não é? E outros afins, discordam com o Ricardo Luís Pereira, que diz que o pessoal, a diferença da iniciativa liberal e o partido chega, é que a iniciativa liberal, o pessoal da iniciativa liberal, concluíram o ensino obrigatório com aproveitamento. Ou seja, claro que é uma piada, mas é dar a entender que o pessoal do Chega são uns brutamontos, não é? Como eu vos tenho aqui dito muitas vezes, associo o Chega à extrema-direita, o que é incorreto, e a direita secretária, como eu já vos disse aqui muitas vezes, e como tal, e já demonstrei com argumentos filosóficos, com argumentos jurídicos, com argumentos sociológicos, com argumentos psicanalíticos, já argumentei de todas as formas possíveis e imagináveis porquê que o Chega não é de extrema-direita. Não vou estar a repetir, há de infinito, há muitas pessoas novas que chegam e perguntam, mas eu não estou aqui a tentar defender quem é contra o Chega e quem é contra o André Ventura. Eu gosto do André Ventura, como sabem, e gosto do Chega, e gosto muito, principalmente, a Arrebeiro. Fica-se o pedido que não tivesse sido a lida parlamentar, mas, enfim, é a vida, mas provavelmente estará vocacionado por outras coisas, mas eu não estou aqui para, não sou o advogado do André Ventura nem do Porto de Chega, eu estou aqui para explicar a doutrina. E há pessoas que às vezes me mandam umas bocas, ah, mas isto, oh, meus amigos, eu estou aqui a dizer o que penso, se os seus gostam muito bem, se não gostam, temos pena, é a vida. Agora, não tenho que estar aqui até ao infinito a argumentar que o Partido Chega não é de extrema direita, quando eu já disse isso, seguramente é 50% dos meus vídeos, eu tenho 450, mais de 450 vídeos, quer dizer, já disse isso centenas de vezes, com profundas argumentações e heurísticas várias. Agora, que os senhores só tenham agora aparecido e são de esquerda e querem desmontar, há pessoas que têm nix aí muito, e eu levo na piada, e rio-me e tal, e pessoas que falam da minha vida burguesa, os senhores não sabem qual é a minha vida, o YouTube é uma montra, as pessoas deixam transparecer o que entendem, mas cuidado com essas fantasias burguesas, mas enfim, o que eu estou a querer dizer é que, isto tem relação a um senhor muito específico, que me deu umas bocas, que o André Ventura me pagava e que o Partido Chega me pagava isto e aquele cloto, como sabem, não tem qualquer relação comercial ou outra com o André Ventura e o Partido Chega. O André Ventura falou comigo uma vez, a colocar um comentário num vídeo meu, muito simpaticamente, aliás, nunca falei com ele pessoalmente, não recebo qualquer tipo de verba do Partido Chega, ou do André Ventura, ou de qualquer pessoa do Partido Chega. Por isso é um insulto bastante vil e mesquinho, mas é isto que é o que é as redes sociais, a gente põe-se a jeito, não é? As pessoas, quando a gente defende determinadas ideologias, e é verdade que eu gosto de colocar alguns vídeos a fazer perraça à esquerda, porque eles fazem sempre do pessoal de direita os excluídos, os pobrezinhos, os desinstruídos, e eu às vezes gosto de lhes dar assim uma... Enfim... Não é uma pamada de luva branca, mas é uma pamada sem luva, a dizer, não, não é verdade, nós somos pessoas muito mais instruídas e muito mais bem formadas que o pessoal da esquerda, o pessoal da direita conservadora e o pessoal da direita securitária. Para concluirmos, o livro de hoje, eu, por acaso, gostava que vocês dessem uma vista de olhos nas cogitações do Bion. Eu tenho falado aqui muito de psicanálise, há muita gente que gosta, e eu gostava que vocês dessem uma vista de olhos no autor mais importante para a psicanálise dos dias 2, que ensinam a pensar. Perdão. Cogitações. Bion. B-I-O-N. B de Bravo, I de Indian, O de Oscar e N de Novembro. Ou seja, o Bion é o autor mais importante nos dias 2 na psicanálise, das quais as relações de objetos ao qual eu pertenço, e eu recomendo, obviamente, ter uma vista de olhos no Bion, as cogitações. Ela é muito complexa, muito complexa, ela vai muito ao Platão, vai muito ao Kant, estes autores são muito filosóficos. A psicanálise é muito filosófica. Ao contrário da psicologia, que se afastou por completo da filosofia, porque houve um tempo que a psicologia e a filosofia estavam unidas, em termos de disciplina académica, depois separaram-se, obviamente, por razões óbvias, mas a psicanálise, que é uma essência autónoma, é muito próxima da filosofia, muito mesmo. A maior parte dos psiquiatras, que são psicanalistas de informação psicanalítica e filosófica, atenção, muitos deles têm curso de filosofia, muitos mesmo. Inclusive, o meu próprio analista tinha uma licenciatura em filosofia, e era médico-psiquiatra e psicanalista, e doutorado em psicologia, mas tinha uma licenciatura em filosofia. Por isso, a psicanálise é muitíssimo filosófica, por isso vão sempre ver os homens da psicanálise com orientações filosóficas. Sempre. Ao contrário da psicologia, que é só estatísticas e estatísticas e estatísticas e estatísticas e estatísticas e ratos e experimentação. Nada contra. Querem ser falsificáveis ao máximo, do ponto de vista próprio, mas isso não é, na minha perspectiva, uma compreensão efetiva do ser humano. Na minha perspectiva. Mas, cada um sabe, eu prefiro o lado filosófico da interpretação do ser humano do que, propriamente, o lado mais estatístico e explicativo, não compreensivo, somente explicativo, da medição do ser humano como uma entidade mensurável e determinística. Acho curtinho. E isso é o que a psicologia, nos dias de hoje, tenta fazer. Tenta, realmente, medir e saber tudo acerca do ser humano mais verificável. Legitimamente. Mas a psicanálise vai muito mais fundo que isso e tenta ser uma ciência verdadeiramente das profundezas da mente, a arqueologia da mente, como dizia Freud. Ficamos por aqui. Já vou fazer outro vídeo mais logo. Subscrevam, já estamos com mais de 5.300 subscritores. Vê se chegamos aos 6.000 esta semana. Já falamos, vou fazer um vídeo mais logo. Faço dois vídeos por dia, como sabem. Por isso, subscrevam o canal, quem não subscreveu, e partilhem os vídeos. Muito importante. Muito obrigado, sim. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.